E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vil e serra nem chá Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vil e serra nem chá Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloque Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê Bebê, eu te love, 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 te love, te love Eu não aguento mais sofrer Sucesso do meu parceiro Kevin Jolie Que serve o Delixas Eu sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca Faz e qualquer menos que você Me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebeu, te love, te love, te love E ver você assim, eu fico mal Dando valor a quem não tem valor nenhum E nem te dá moral Foi você quem procurou Sofreu de amor Tava tudo arrumadinho E foi você quem bagunçou Trocou meu amor por outro Agora tá aí no sufoco Porque deu errado Você tá querendo voltar Odó de você Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Odó, odó Tu se fudeu Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Odó, odó Tu se fudeu Em nome de cast e produções Mas não achou porque ninguém aí sou eu Odó, odó Tu se fudeu Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Odó, odó Tu se fudeu Tu se fudeu Que me largou pra procurar outra melhor Mas não achou porque ninguém aí sou eu Odó, odó Tu se fudeu Oh, odó Oh, odó Oh, odó Tu se fudeu Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde é o nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier É Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Sucesso da nova Serra nem chás Em nome de cast, produções E se cessa liberar Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde é o nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier É Eu e você Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu e você já tá escrito nas estrelas Eu e você já tá escrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tá escrito nas estrelas Sei que eu não devia Mas meu coração teimoso tá por cá de novo Mas como é que não volta Pesa dele ser errado na cama Ele faz gostoso Eu tento parar Mas só faço pagar Com a língua tudo que eu jurei E não fazer de novo Raiva até que dá Mas prefiro errar em cima do seu corpo É que eu tô com a vontade da porra Eu tô com a vontade da porra De me arrepender De me arrepender É que eu tô com a vontade da porra Eu tô com a vontade da porra De me arrepender De me arrepender Primeiro lugar Meu prazer Encerrando em chás Sei que eu não devia Mas meu coração teimoso tá por cá de novo Mas como é que não volta Pesa dele ser errado na cama Ele faz gostoso Eu tento parar Mas só faço pagar Com a língua tudo que eu jurei E não fazer de novo Raiva até que dá Mas prefiro errar em cima do seu corpo É que eu tô com a vontade da porra Eu tô com a vontade da porra De me arrepender De me arrepender É que eu tô com a vontade da porra Eu tô com a vontade da porra De me arrepender De me arrepender Primeiro lugar Meu prazer De me arrepender Primeiro lugar Meu prazer